A Secretaria de Junta de Trânsito, Transporte e Segurança, a Seu Trans, em Sete Lagoas, instalou a fiscalização eletrônica com velocidade permitida de 40 km por hora na Avenida Marechal Castelo Branco, próximo à Unifem. Segundo o órgão, a fiscalização é temporária, com previsão de funcionamento até a conclusão das obras do local que estão em fase final. A medida é momentaneamente necessária para garantir a segurança de motoristas que circulam na via, pedestres, com alguns trechos em situação de atenção. A existência da fiscalização eletrônica e o respectivo limite de velocidade são indicados por sinalização instalada em vários pontos da avenida. Em fevereiro, uma carreta desgovernada matou duas funcionárias da Codesel que trabalhavam justamente nesse local. Os equipamentos de fiscalização serão mantidos e após esse período com velocidade de 60 km por hora. padrão para vias, com características da Avenida Marechal Castelo Branco, que corta vários bairros, é cercada por instalações comerciais e é margeada por uma tradicional instituição de ensino superior. O processo de sinalização continua ainda esta semana, quando serão realizadas as marcações horizontais em toda a extensão da avenida.